Não, é sério, eu vou pegar daqui e depois eu vou levar embora. Por quê? Ele tá fumando. Ele tá fumando? É, galera, é o seguinte, chamei todos os meus amigos aqui em casa porque eu quero fazer uma coisa com o meu irmão. E tenho certeza que isso vai dar errado, mas a gente vai na fé, que é o seguinte, gente... Não, 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 não. Eu vou fazer uma trolagem de leves e vai ser o seguinte, vocês vão meter fogo, essa é a missão de vocês. É, mas... Tá bom, né? Vai pôr fogo em você? Não, tá bom, tá bom. Por quê? E tá bom, tem... Não, vai pôr fogo no parquinho. Ela se falou pôr, mas você quer, você vai meter fogo? Mas é o seguinte, chamei todos os meus amigos aqui em casa porque meu irmão tá vindo pra cá e eu tive uma brilhante ideia. E é o seguinte, olha o que tá aqui. Meu irmão, ele tem um narguilha aqui em casa Que ele deixa aqui pra quando ele fumar Só tá aqueles puxizinhos Porque meu irmão gosta, entendeu? E o seguinte, eu pensei em fingir Eu, Letícia, o Luiz, fingindo Só que na minha cabeça, sei lá a hora que eu cheguei Já tava ali, eu pensei que era tipo ele Que já tinha usado Vou explicar pra você Que é o seguinte, eu vou fingir Que eu vou estar fumando um narguilha E ele chegando bem na hora Letícia Isso vai dar ruim, não? Você tá brincando com perigo Você é louco? Mas também, nós reclama, às vezes, que o Léo pega pesado Mas as coisas ainda vai fazer também, velho Eu acho que ele vai pedir pra fumar Eu acho que ele vai ficar meio Eu acho que ele vai brigar comigo e depois vai falar assim Ah, então eu vou, já que tá montado, eu vou dar um puxinho É, realmente É a cara dele Eu vou ficar ali do outro lado da mesa Eu tô até com medo desse narguilha Para, meu irmão, eu acho que não faria isso Porque, gente, eu tô com medo Eu não teria coragem de chutar nunca Porque o narguilha, ele é apaixonado ali É, eu acho que eu não faria nada Eu acho que, na minha opinião Ele ia ver a gente aqui E eu falava assim Nossa, tá prontinho Vou, vou ficar aqui Vou ficar na roda com vocês Na minha opinião Eu, hein, Rores? É, eu sou a sua, minha Porque nós todos já sabe que não vai dar a mão Claro Mas, enfim, gente É isso mesmo que eu vou fazer Eu vou fingir que eu vou estar fumando narguilha E meu irmão, ele vai ficar meio assim Porque, tipo, mano Eu sou muito novinha para essas coisas Então ele vai ficar, tipo Chateado Vendo o bicho Só que eu não vou estar fazendo isso Quero ver só a reação dele Enfim Chegou O homem Qualquer trollagem eu montei De qualquer jeito Vamos pôr uma musiquinha Para ficar uma musiquinha É, coloca isso Que festa mesmo Que é isso? Que é isso? Mãe, calma Eu posso explicar Eu posso explicar isso Calma, relaxa Mentira, mentira Mentira, mentira O irmão está chegando O Léo está chegando daqui a pouco Não, eu sei Esse é o plano, entendeu? O negócio é dele Tu quer mexer nas coisas dele? Não, mas é o seguinte Calma, mãe Calma Meu Deus do céu Calma, mãe O quê? Não, calma Mas é o seguinte Não, mãe Calma É outra coisa Deixa eu explicar para você Não tem explicação Calma, meu Deixa eu explicar Ó, seguinte Isso aqui É matronagem A gente quer ver a reação do Léo Tipo No momento que ele chegar aqui Ele vai espancar você Espegar o saco A cara no chão É, Vinícius Se prepara É melhor que vai tirar É trolagem Pode ser Eu entraria Eu entraria Eu vou ficar tudo sem roupa Sem camiseta Eu entraria Não abrir com você Para qualquer pessoa Mas como o Léo Então não ama não, filho Eu não tenho nada É, mãe É, mãe Mas enfim Enfim, mãe É uma trolagem Tipo assim Não é trolagem A gente só quer ver A reação dele É, tipo Nem tem essência Nem nada Tem água Tem fogo É pra dizer a verdade Pra ele não achar Exatamente Tô sentindo o cheiro Ali no cartão Tá Mas mãe, ó Relaxa Você não tá com a cara de rolar A gente não tá com a cara de ser verdade Não, mãe Vocês combinaram isso? Vem aqui Vem aqui Que eu vou te explicar Tudo que tá acontecendo Ó Vem aqui Chegando real Eu sei, mãe Que ele tá chegando Mas eu Quero ver a reação dele Esse é o motivo De fazer isso Esse vídeo Nossa Ele vai ficar Brava Mas enfim, mãe Confia Boa sorte Gente, o pior É que eu tô realmente castigo Porque, né Fugiu Fugiu Voltou A pedir desculpa Ele tá perdoada Mas tá de castigo E não vai sair de casa Nunca mais É Vocês viram aí, né Aí o Rafael sem trazer Suas amiguinhas aqui Aí você vem aqui E aponta mais uma É, Letícia Ruiz, hein Não, mãe Mas não tem culpa disso, não Juro pra você Ele tá chegando Tá, essa é a peça Boa sorte Boa sorte Boa sorte Ó, é o seguinte No momento que ele chegar aqui Eu quero ir ver Não, calma No momento que ele chegar aqui Em casa É, você vem aqui fora E fala que ele chegou Visão Visão cria Galera, o seguinte Meu irmão Já posso ficar aqui em casa, ó E tá bem aqui, ó Enfim, gente Começou Gente, eu tô muito nervosa Juro pra vocês Enfim, bora Gente, ele chegou Vai Chegou Chegou Enfim, gente Vai É, vai você, né, Júlia Porque vai ser mais legal Você Não, vai ser melhor você Ela vai passar pra mim Vai Você vai se ferrar Você vai se ferrar Juntos comigo É trollar de uma Pelo amor de Deus Gente, é trollar de uma Pelo amor de Deus Cadê ele, gente? Demora Eu acho que deve Mano, cadê ele, cara Ai, tá Gente, ó Vai montando também Então, é fácil Chegou Gente, eu tô com uma Eu não, eu não tava, não Você vai se ferrar Não, você vai se ferrar Nem eu não Tô com uma, não Tire E aí, nego Boa? Tá sonhinha? Oi, que nojo! Pra você viver! Que bom, minha mãe! Eu não tô sono! Nenhum! Eu não tô sono! Claro que não! Claro que não! A mãe sabe que você tá fumando argilha? Eu não sou fome dela, só pediu pra mim! Vai, Tô! Claro! Ela só pediu pra mim se virar e... Então é! Eu não fiz pra você! Mãe! Mãe! Que verdade! A gente disse pra você! Eu não falei que você não queria deixar uma argilha aqui? Porque a gente se afimou mais com a vida? É! Você deixou também, não? É... Não, é sério! Vou pegar a argilha e vou levar embora! Por quê? Eu tô fumando! Agora essa aí é da... Tá fumando? Não tô amando! Não tô amando! Não tô amando! Não tô amando! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não tô amando, véi! O nega é seu! O nega é seu! O nega é seu irmão! Não tô amando! 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 É, ele tava experimentando! Eu acho que não é pra você experimentar! Por quê? Porque eu falei que não pode! Por quê não? A mãe de vocês não gosta! A mãe de vocês eu acho que também não gosta! Não! A gente vem aqui na casa da mãe! Não importa! A gente vem na casa da mãe! É dinheiro! Peraí! A mãe vai contar pra nossa mãe! É! 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 Então fala! Não! Não! Fala! Aí! Aí! Eu tô amando! Eu tô amando! Eu tô amando! Eu tô amando! Vai queimar o chão! Ele vai queimar o chão! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele tá muito novinha! É! Não é! A Adriane já não gosta que a Ana Júlia! A Ana Júlia fuma! Eu também não gosto que você fuma! Aí eu chegando aqui a Ana tava com o furo aqui na mão! Aí o Renan não gosta! Eu também não gosto! O Renan tá idoso! Tem que ser onde? Tem que ser onde? Eu tenho uma idade! Vai pro seu quarto agora! Agora! Vai! Vai agora! Eu tô amando! Eu tô amando! Eu já tenho mais de 20 anos! Eu respeitava a mãe quando eu tinha essa idade! Vai logo! Vai logo! Vai logo! Eu respeitava a mãe quando a gente tinha essa idade! Eu ficava ali! Ela tá... Aqui ó! Tô gravando! Calma! Vai ver que eu vou pro quarto meu povo! É trollagem! É trollagem! O Pedri montou! Ele é uma influencer! Mas é trollagem! Nath também é trollagem! A gente não tava usando! Mano! Você quebrou o real! Você quebrou o narguinho! Gente! Olha isso! Ele quebrou mano! Ele quer dinheiro cara! Agora quem teve a ideia foi a Vaquinha e compra o narguinho pra ele! Vai! A mãe sabia! Ela tava entrando na onda! Briga com ela também viu! Briga com ela! Briga com ela! Porque comigo! Vocês tentaram quebrar e rasgar as coisas! Eu falei! Eu vou ficar sem isso! Mas é porque eu já falei que não era pra fumar arguilha aqui! Por isso que eu ia deixar! E eu já conversei isso com a Alexis! E eu não gosto que vocês fumaram arguilha não! Porque a gente é muito pequeno! Tipo! Aí vocês vêm aqui na casa da minha mãe pra fumar aqui! É isso que eu pensei! Ana Júlia! Mas tá bom! Acalma o coração! Acalma o coração! A gente queria saber a sua reação no caso de vocês! Eu não tenho narguas então! A toa! É! Saralharam! Caralho! Eu não vou comprar não! Você vai usar! Agora vocês são pacientes e não vai se prejudicar! Exatamente! Pensa nesse detalhe! O detalhe! É! Mas ó! Briga com ele! Ele fez! Ele fez tudo! Marambeira não pode fumar aqui! Pode! Perde massa! Perde massa! Já tá! Mas enfim! Léo! Era uma trollagem! Fica tranquila! Eu não uso essas coisas! Você sabe disso! Você estranhou isso! Não! Eu falei! Ah! Não é possível que vocês estão fumando arguilha aqui na casa! Mas eu já falei que não pode! Não! Mas era trollagem! Era uma brincadeira de leves! É! Mas essa brincadeira de leves não foi nada de leves! Viagem! Mas enfim! Tá! Eu quero briga! Não! Para! Não! Para! Sai! Vai pra lá! Mas é isso gente! Ó! Foi uma trollagem! Foi uma brincadeira! Eu queria ver a sua reação! Como seria? Você me ama ainda? Ou não? É! Quem ainda fica debatendo comigo! E era mãe! É! Mas era brincadeira! Mas é isso gente! É isso! Eu queria ver a reação do meu irmão! Deu certo! E eu... Por essa eu não esperava! Mas é isso! Vou deixar a noite por aqui! Vou dar uma conversa... Vou conversar com ele aqui! Porque ele deve estar meio estressado! Mas é isso! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like! Mas é isso! Valeu! Falou! Fui!